Na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte para tratar do tema o equilíbrio federativo do licenciamento na aquisição de veículos por transportadoras no estado do Rio de Janeiro e a concorrência desleal, que foi deliberado na segunda reunião extraordinária desta comissão, realizada dia 21 de junho de 2022 e teve seu edital publicado em 24 de junho também de 2022. Quero chamar para compor a mesa o senhor Eduardo Rebusi, presidente da FETranscarga, para quem eu peço uma salva de palmas. Senhor Donizete Pereira, diretor da FETranscarga, para quem eu peço uma salva de palmas também. Senhor Felipe Coelho, diretor da FETranscarga. Doutor Sérgio Viana, secretário da FETranscarga. Presidente do Sindicarga, Silvio Carvalho. E o diretor do Sindicarga, Paulo Bachur. Por favor, podem compor a mesa. Sejam muito bem-vindos, Donizete. Donizete, querido. Quero primeiramente dar bom dia a todos e dizer da minha alegria estar aqui com vocês, agradecer a presença de cada um e cada uma, agradecer a presença da TV Alerje, agradecer a técnica de som, a técnica de imagem que está aqui dando todo o nosso suporte, agradecer ao doutor Plínio Lacerda, que é o nosso diretor jurídico da Codecom, da Comissão de Defesa do Consumidor, Fábio Buzelin também está aqui, Márcio Matos, a Marcela aqui, das nossas mídias sociais e também da TV Alerje. E gostaria de cumprimentar a todos e todas na pessoa do presidente, doutor Eduardo Rebusi, e também do presidente Silvio Carvalho, presidente do Sindicarga. Temos hoje dois temas de suma relevância serem tratados nessa audiência pública, que, número um, é a questão do fim da vistoria de caminhões e semi-reboques, que é um assunto de extrema relevância, de certa forma polêmico, já veio a votação nessa casa, e nós estamos aqui justamente, através dessa audiência pública, reativando e reavivando essa questão que eu acho, fui convencido de que é de suma importância para o setor. Claro que eu não posso falar em nome da Assembleia Legislativa e não posso falar em nome dos meus pares, pois podem existir parlamentares que não são favoráveis a essa isenção. Mas, no meu entender, no entender do deputado Fábio Silva, a isenção é necessária para o setor. E a questão número dois, a isenção do IPVA para guindaste. Mas, na medida em que o guindaste não fica circulando nas rodovias públicas, estaduais, federais ou municipais, não há necessidade, no meu entender também, fui convencido de que o guindaste fica durante dias, meses e até anos parado, estático, em determinado local, em determinada obra, não prejudicando, de certa forma, as rodovias. E, ainda por cima, o guindaste, ele não, ele, através até a sua, seu local de destino, da sua origem até o seu destino, ele vai através de uma carreta que já paga o IPVA. Então, é bitributado, no meu entender. Queria iniciar os trabalhos. Eu não sou mestre no tema, mas estou ladeado por pessoas que são mestres do tema e são do setor. Eu sou do setor de rádio, mas, com a permissão de senhores, estou agora me aprofundando no setor também de transporte, de logística, de carga. Quem é que vai falar com o meu... Nosso presidente, Eduardo Rebúzio, estará falando aqui, colocando a sua explanação, estará iniciando o nosso trabalho. Presidente, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bem, bom dia a todos. É uma honra estar aqui, deputado Fábio Silva, presidente dessa audiência pública. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os parlamentares da casa. E, em nome do meu amigo Silvio Carvalho Júnior, presidente do sindicato, cumprimento todos os representantes do setor de carga, com destaque especial ao Dona Izete Pereira, que é um empresário, assim como outros temos aqui à mesa também, de sucesso no Rio de Janeiro, defensor não somente da sua empresa e do que ele faz, mas defensor do nosso Estado. Eu vejo aqui também o Marcelo aqui, que atua firmemente na defesa também do Estado, do Rio de Janeiro, do setor, no combate ao roubo de cargas. Então, nós temos pessoas aqui que pensam na sociedade em geral, e não apenas na sua empresa e na sua atividade. E penso também nos trabalhadores que temos em nossas empresas aqui. A Alerj é a nossa casa mais importante aqui no Estado do Rio de Janeiro. Aqui que saem as regras, as leis, que norteiam as atividades econômicas e toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou mencionar aqui, em 2018, Silvio e Dona Izete, nós tivemos aquela sessão aqui na casa, quando conseguimos uma vitória aqui de reduzir o ICMS sobre o diesel de 19% para 12%. Quer dizer, foi uma vitória desta casa aqui, reconhecendo a importância de se ter a menor taxação em cima de um combustível como o diesel, que é fundamental para a circulação dos produtos que nós todos produzimos, nas nossas fábricas, na indústria, a agricultura, etc., e também consumimos. E o Rio de Janeiro precisa, deputado, manter o ambiente de negócios amigável. Se nós temos aqui um ambiente que não é amigável, nós espantamos investimentos, e isso vai, certamente, prejudicar a qualidade de vida do povo fluminense. Retira o investimento do Estado, as empresas aqui não mais vêm, já temos o problema do roubo de cargas, que é um problema gravíssimo, que não se consegue resolver. Até com leis também se consegue contribuir bastante, não é, Marcelo? Mas é um problema que vem de décadas já, e constantemente trabalhando nessa direção. E o transporte de cargas, conforme a gente divulga sempre, é uma atividade essencial, estratégica, para o funcionamento da economia. Quando nós tivemos, infelizmente, o início da pandemia, o próprio governo federal considerou como uma atividade essencial, que não poderia deixar de circular seus veículos para circular remédios, abastecimento das cidades, das casas, etc. E ele é fundamental, deputado, que ele é o modal, ele não é mais importante que os outros, mas a sua operação é a que faz com que os outros modais, inclusive, possam funcionar. Porque o porto, o navio, eu costumo brincar, o navio só anda dentro d'água. O trem no ar, ou o trem no trilho, o avião no ar. Então, quem faz toda essa atua, podendo fazer funcionar a multimodalidade, é o transporte rodoviário de cargas. Então, eu queria apenas citar um do... Ah, isso aqui, o Felipe está me lembrando aqui. Durante a pandemia, nós, os setores empresários aqui do Rio de Janeiro, colocaram à disposição do governo do estado do Rio de Janeiro veículos para distribuição gratuita de doações, de remédios, de medicamentos e de alimentos para a população fluminense. Inclusive, também, quando nós tivemos o acidente da região serrana em 2011, e agora em Petrópolis, as empresas colocam seus veículos sem cobrar um centavo. Entendeu? Os motoristas recebem para trabalhar e as empresas não cobram um centavo fazendo a circulação de donativos que recebem, que todos nós levamos para aquela região atingida. Eu queria só dar um dado. Adiante, o Donizete vai fazer a apresentação e vai entrar com o maior detalhamento sobre o tema. Mas só um dado, presidente. Sobre um... Aqui, nós temos aqui no Brasil o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas, RNTRC, que é controlado pela NTT, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e lá todos os veículos, tanto de frotistas de empresa, assim como os autônomos, são obrigados a fazer registro para poderem ter o direito a transportar carga no Brasil. Por se houver a evasão de frota que nós temos aqui em nosso estado, eu estava aqui agora conversando com o Donizete e com o Felipe, em mês de maio, nós tivemos 25.822 atendimentos à frota de veículos frotistas, de empresas, apenas não autônomos, em todo o Brasil, todos os estados do Brasil. O Rio de Janeiro, em maio, representou 2%, 364. Para você ter uma ideia, São Paulo, 2.422, Paraná, 2.600, Rio Grande do Sul, 3.900, Centro-Oeste, 5.400. Para você ter uma ideia, Minas, 1.300. Em mês de junho, nós tivemos 375 registros no estado do Rio de Janeiro. Centro-Oeste, 4.000, São Paulo, 2.300. Santa Catarina, 4.000. Isso é frota que está naquele, estão, essas frotas estão naqueles estados. E o Rio de Janeiro perde com isso. Recolhemento, CMS, IPVA, e os veículos, mas eles estão trabalhando aqui dentro, só que não são nossos. Por quê? Porque eles são emplacados em outros estados, para redução de custos, o empresário se defende, como pode, e acaba que prejudica o estado como um todo. Então, essa é a mensagem que eu queria passar agora, não quero me alongar mais. Se eu adiante, precisar fazer algum comentário, estou à disposição, e devolvo a palavra ao senhor. E desde já agradeço e parabenizo pela sua iniciativa e também da nossa casa, aliás. Obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Faço das minhas palavras as suas. Agradeço pela presença e participação aqui hoje. Eu entendo que o gestor público tem que tratar a coisa pública como uma empresa privada. Claro que o empresário tem empresa privada para gerar lucros para si, mas o gestor público tem que tratar o estado como um todo como uma empresa privada, mas que gere lucro, que sejam transformados para a sociedade. Exatamente. Esse foi o grande motivo, Dona Izete, que eu fui convencido a fazer essa reunião aqui hoje, essa audiência pública. Às vezes o gestor público tem tanta coisa na cabeça que ele não consegue, às vezes, enxergar um secretário, às vezes não consegue enxergar algo. Esse é o motivo dessa reunião e é por isso que a LERJ está aqui hoje realizando essa audiência pública, justamente para levar ao conhecimento do Poder Executivo as demandas do empresariado e algo que, às vezes, o gestor público acha que está ganhando de um lado, mas, na verdade, está perdendo de outro. Então, ele não está tratando a coisa pública como deveria estar tratando, certo? Vamos chamar agora do presidente do Sindicato, Dr. Silvio Carvalho, para estar fazendo a sua explanação. Obrigado, Dr. Silvio. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer ao deputado Fábio Silva, que acolheu a nossa demanda. Agradecer também à casa pelo espaço e pela intenção de ajudar. O Sindicato é filiado da FETRANSCARGA. Aqui no Estado, nós temos cinco sindicatos. O Sindicato Sindicarga, que nós representamos, é responsável por 31 municípios limítrofes ao Rio de Janeiro e é o sindicato de maior representatividade dentro da federação. E as demandas, essa demanda da vistoria anual tem sido uma demanda de longa data. Donizete e alguns colegas nossos, empresários, têm brigado no bom sentido, têm acompanhado esse assunto há bastante tempo e nós não, até agora, não tivemos êxito nos nossos pleitos em diversos caminhos, em diversas instâncias. Creio que esse momento aqui é um momento importante para alcançarmos o nosso objetivo, tanto no aspecto da vistoria, que, como todos sabem, aqui são empresários e jurídicos que estão aqui, é o único Estado da federação que até hoje insiste, insiste, em continuar com essa vistoria, que, na minha opinião, como empresário e como administrador, digamos assim, um tiro no pé. Porque se, por um lado, deixa alguma migalha na vistoria, no que é pago na vistoria anualmente, perde-se um volume enorme de CMS e perde-se, inclusive, a condição de gerar outros negócios no Estado do Rio de Janeiro, manutenção, compra de pneus, lubrificação, tudo. Então, isso está sendo invadido do Rio de Janeiro por uma questão, eu não consigo entender que conta que o Estado faz para continuar mantendo essa posição. Além disso, o assunto, o outro assunto que vamos tratar aí, e depois vai ser explanado aí pelo nosso diretor, Donizete, é o assunto do IPVA dos guindastes, que, como o senhor já citou no início da sua apresentação, do início das suas palavras, é outra coisa que não dá para entender. O senhor falou em bitributação e é mais ou menos por aí. O Rio de Janeiro, e aí vem uma coisa que eu queria destacar, deputado, o Rio de Janeiro hoje, em termos concorrenciais, que você vê, é o único Estado da Federação que tem vistoria anual. E a vistoria anual não se prende a um dia de vistoria. Você tem uma estrutura administrativa por trás dessa vistoria para marcar a vistoria, hoje não pode, pode amanhã, mas hoje o carro está viajando. Ah, mas a vistoria venceu. Se ficasse com a vistoria ventida, o carro vai ser apreendido. Ah, mas o carro está carregado em Barra Mansa, mas ele tem que vir para o Rio para fazer a vistoria, porque está marcado hoje. Então, é um transtorno, além do custo, além do custo, da diária do veículo, do transportador, que dependendo do veículo, pode ser 3 mil, 5 mil, se for um guindaste, 10 mil, se for um guindaste maior, 20 mil, uma diária de veículo. Você, às vezes, na hora da vistoria chega e tem um problema qualquer, uma lâmpada apagada, uma luz de freio que não atende, o limpador de pavio, que pode acontecer, que pode acontecer, e você tem que fazer uma nova vistoria. Então, o custo, o custo é assim, absurdo, e eu estava falando da concorrência. Hoje o Rio de Janeiro, proporcionalmente, é um país, é um estado onde se rouba mais carga, proporcionalmente. São Paulo é maior, tem mais roubo de carga, mas proporcionalmente é o Rio. Então, o Rio tem esse problema, tem o problema das empresas que saem de São Paulo e de Minas Gerais, vêm ao Rio, fazem frete aqui no Rio de Janeiro, ou levam as mercadorias, por exemplo, óleo diesel, gasolina, da refinaria, volta para São Paulo, não paga ICMS aqui, usa a nossa estrutura toda, todo o nosso sistema, e não deixa um centavo de recolhimento para o estado nem para o município. Para o estado nem para o município. Então, eu acho que muito mais eficaz seria você acompanhar a quantidade de veículos que entra de fora de outros estados para cá e exigir que se pague o ICMS como nós pagamos. Nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, pagamos. E ele vem de São Paulo para cá, carrega a carga aqui, volta e não paga o ICMS. Então, o nosso problema aqui, além de falar de vistoria, falar de, falar de, do IPVA, do Guindas, é um problema de sobrevivência, é um problema de poder ter os mesmos custos e as mesmas vantagens, ou o mesmo tratamento, vamos dizer, que o nosso colega de São Paulo tem, que o nosso colega de Minas Gerais tem, que o nosso colega do Espírito Santo, que são estados limítrofes com o nosso, dispõe. Então, eu, mais uma vez, eu sei que o senhor está ciente disso, mas eu sei que é uma batalha que depende da conscientização dos outros colegas seus, que são 73? 70. 70. Então, cada um tem uma cabeça e uma maneira de pensar e de agir, mas eu acho que o senhor está nos ajudando e isso é uma coisa fácil de entender. Eu acho que, em nome da concorrência, da igualdade, da concorrência, dos direitos iguais, eu acho que nós, aqui do Rio de Janeiro, os transportadores, merecemos essa modificação na legislação. Eu queria agradecer o senhor pelo seu tempo e pelo trabalho aí. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, presidente. a gente tem que deixar bem claro que nós somos representantes da sociedade e a gente, no final da história, a gente está falando aqui pela população. Porque, na medida em que o setor é taxado ou o setor é tributário, é tributado acima do normal, quem acaba pagando essa conta é a população. A partir do momento que os senhores são taxados e tributados acima do normal, acima de outros estados, como Minas, como o senhor citou, mais do que São Paulo, isso existe no Rio de Janeiro, na medida em que os senhores são super taxados, quem paga essa conta no final é a população, na compra no supermercado, no combustível, no frete que acaba se tornando mais caro. Esse é o objetivo final aqui dessa reunião e hoje é ajudar justamente a população do estado do Rio de Janeiro. Queria chamar o Donizete Pereira para estar fazendo, realizando aqui a sua explanação. Obrigado, Donizete, pela presença, desde já agradecendo aqui. Primeiramente, agradecer a casa por ter cedido esse espaço aqui, esse momento para a gente poder fazer nossas defesas. Ao nosso nobre deputado, Fábio Silva, aos empresários, que hoje todo mundo sabe muita coisa para fazer, nossa vida aqui é uma luta no Rio de Janeiro, mas se dedicar a esse tempo para a gente tentar mudar isso. Como falado, o presidente Silvio, o presidente Rebusi, é uma batalha que a gente vem há anos batalhando para tentar mudar esse tratamento que o Estado tem com o empresário. O Estado do Rio sempre pensou em mais Estado, mais Estado, mais Estado, e menos tudo. Menos emprego, menos empresa, menos tudo. Isso é inadmissível. Então, acho que esse ano é um ano de eleição, a gente tem que começar a pensar nisso, em votar em quem vai defender realmente a causa não só do empresário, mas o empresário é reflexo de tudo. O empresário é reflexo do emprego. E o desemprego é reflexo da miséria, é reflexo da falta de segurança. Você pega o Estado do Rio de Janeiro, hoje nós temos mais de 2 milhões e meio de pessoas na extrema miséria. Um Estado que era para ser um Estado milionário, 2 milhões e meio nos últimos anos, principalmente por causa de Covid e tudo mais, mas na extrema miséria, isso é inadmissível. Um Estado que poderia ser um dos Estados com maior índice de turismo do mundo, porque lindo o Estado, tem de tudo aqui, mas, infelizmente, tem que se melhorar muita coisa para a gente alcançar esse objetivo. E o nosso pedido é que o presidente Silvio mandou muito bem, essa é a defesa que a gente faz. É claro que a gente podia pedir até, que era uma vantagem dos outros Estados, mas nem isso. A gente não está pedindo vantagem dos outros Estados. A gente só quer ser tratado, no mínimo, igual aos outros Estados, porque a gente enfrenta já muito problema. A gente já enfrenta o problema da violência do Rio de Janeiro, que é um dos Estados mais violentos do Brasil. então a gente já enfrenta muitos problemas. Então hoje a gente queria ser tratado pelo menos igual. É inadmissível eu concorrer com uma empresa de São Paulo, Vitória e Minas, num projeto em Duque de Caxias, e o cara ter vantagem em cima da minha empresa. Porque aqui eu sou taxado, eu compro um guindaste que vale seis milhões, é um equipamento sobre roda, é um equipamento rodoviário. Mas ele tem, só de inteligência embarcada, ele tem cinco milhões e meio, mas eu pago IPVA em cima de seis milhões. É igual arrumar, carreta, ela tem 500 mil, um milhão de reais, eu estou carregando uma carga de cinco milhões, ela só paga IPVA em cima de um milhão, não de cinco milhões e meio. Outra coisa, é um equipamento que 98% do tempo dele, ou mais, 99, é estático. ele usa a rodovia somente para transitar, chegar até a obra. Nós temos aqui outros locadores, Joel, o Augusto, a Max Pesa, e outros aqui, que sabem como é que funciona. Tem projeto, você manda um equipamento para uma obra, ele fica um ano, dois anos. Então, não tem sentido cobrar IPVA desse equipamento. E o Estado do... e o empresário ter que pagar por essa conta. ficar menos competitivo do que os outros estados. Mas eu vou, daqui a pouquinho, vou dar a palavra depois para o Paulo Bachur, para o Felipe Coelho, dar uma palavra, e para o nosso secretário, e eu vou fazer a apresentação, e aí eu acabo explicando tudo o que está acontecendo com o empresário, essa evasão de empresa, a dificuldade que a gente tem para concorrer com o empresário de São Paulo, de Minas, de Vitória, e o que a gente pede à casa é que, no mínimo, iguale. Não tem sentido, o ICMS foi uma luta nossa do combustível, o Rio de Janeiro pagava 16% do ICMS do combustível, nós conseguimos reduzir para 12%. Por que a gente pagava 16%, sendo que o estado do Rio de Janeiro era o único estado que tem a mostração de petróleo do Brasil, acontece um acidente ambiental, quem paga a conta é a gente, as nossas praias que vão pagar a conta, as nossas estradas que vão pagar a conta. Por que a gente pagava mais caro? E a gente conseguiu, através dessa casa, mudar isso. E pretendemos, juntos, com bom senso e trabalho dos nobres deputados, mudar também os outros motivos que estão sacrificando o empresário no Rio de Janeiro. Ok? Obrigado, deputado, e daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação. Tá bom. Doutor Filipe, qual a palavra? Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço ao deputado Fábio Silva pela oportunidade e à casa, aos nossos presidentes à mesa, aos empresários aqui. Eu não vou repetir os argumentos que já foram trazidos até agora e que vão ser aprofundados na apresentação do Donizete, mas eu queria ressaltar a questão da dificuldade, da competitividade que o empresário fluminense sofre em comparação aos outros estados. Dentro das nossas casas, deputado, na FETranscarga e no Sindicarga, a gente costuma se dividir em diretorias e essas diretorias tratam de pautas específicas, porque o tempo é escasso e a gente ainda precisa trabalhar também para levar o pão para casa. E uma das pautas que a gente vem defendendo é assim, o Rio de Janeiro ainda é o segundo PIB, temos uma população de 18 milhões, 16 milhões ainda aqui, e a gente tem visto os empregos e as empresas se evadirem daqui por diversas questões. Eu sempre brinco que eu sou carioca, mas eu fui para Brasília pequeno porque meu pai é militar, meu pai foi transferido. E quando eu era criança era legal em Brasília você falar que era carioca, era arrumado, o pessoal gostava, pô, é o carioca, é o carioca. Hoje em dia a gente chega em uma mesa de reunião e a brincadeira é o contrário, pô, o carioca chegou, esconde a carteira, e a bala perdida, então é esse resgate moral e esse resgate de credibilidade que a gente precisa se mobilizar para devolver ao nosso Estado. Só que esse resgate não vem se ele não for acompanhado de medidas públicas dos nossos representantes que nos ajudem a recuperá-las. Então, todo esse aparato burocrático que é colocado, que dificulta a competitividade do empresário fluminense frente aos outros Estados, eu falo para o senhor aqui como um diretor de portos, a nossa atuação de portos, o Rio de Janeiro como segundo PIB, e do lado do primeiro e do lado do terceiro, e o terceiro não tem mar, deveria ser o vetor, um corredor para as cargas. E essas cargas hoje elas descem em Santa Catarina por questão fiscal. As cargas vão para Santa Catarina para depois voltar para o Rio de Janeiro ou voltar para Minas por questão fiscal. Quer dizer, a gente está com uma medida de ganhar 100% de nada quando o outro Estado prefere ganhar um percentual menor, mas de muita coisa. Então, são medidas como essas que o nosso grupo, que está aqui representado, tem buscado apoio, e aí a gente agradece ao senhor a oportunidade, para a gente poder tornar o Rio de Janeiro de volta à posição que ele nunca deveria ter perdido. Quando a gente fala do setor portuário, ratifico a gente ainda como segundo PIB, o nosso porto é o sétimo em movimentação. Santos é o primeiro, sempre vai ser, por causa da pujança da economia de São Paulo, mas o Rio de Janeiro é o sétimo. Então, assim, são todas medidas que foram acontecendo e a sociedade acabou aceitando e nós participamos disso, mas que estão fazendo com que os empregos e a arrecadação migrem para outros estados. Então, eu não vou me alongar, vou deixar o Donizete seguir com a apresentação, mas é muito importante poder contar com a consciência de bons deputados para nos representarem e nos ajudarem nessa luta para devolver ao Rio de Janeiro a posição que ele não devia ter perdido. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado. Quero agradecer a presença aqui do Fábio Patti também, que é um grande amigo, inclusive foi um canal de comunicação aqui entre a Assembleia e o setor. Agradecer também ao presidente da Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, essa reunião, essa Assembleia de hoje é realizada em conjunto com a Comissão de Transportes e a Comissão de Defesa e o Consumidor, deputado Dionísio Lins, representado aqui muito bem pela doutora Flávia Guiar. com a palavra o doutor Paulo Baixor. Gostaria de agradecer aí o espaço aí cedido, o deputado Fábio, a presença de todos aqui. Eu gostaria de complementar aqui o que já foi dito e muito bem explanado, que essa dificuldade que se vem criando no estado do Rio de Janeiro para as empresas que operam no transporte, que naturalmente já estão com as suas finanças já apertadas por todos os aspectos que a gente já sabe, da inflação, do combustível e tudo mais. O estado vem apertando de uma tal maneira que está havendo uma evasão fiscal, mas não uma evasão física das empresas. Elas estão optando por sediar as suas empresas em outros estados, fazendo compras de equipamentos e emplacando o IPVA em outros estados, em detrimento do estado do Rio de Janeiro, mas operando no estado do Rio de Janeiro. Então, é o que já foi dito aqui pelo presidente Silvio, muito bem dito, que as empresas buscam uma sobrevida. Então, é natural que elas vão buscar uma situação de competitividade e essa situação notoriamente não se encontra no estado do Rio de Janeiro. Fora isso, eu queria também ressaltar que as empresas de transporte são fiscalizadas diariamente pelos órgãos competentes nas estradas, sejam elas através de certificação, de tacógrafo, teste de fumaça preta, do INEA. Então, já existe uma série de fiscalizações e que essa fiscalização anual acaba gerando um transtorno operacional e financeiro para as empresas enorme e que operacionalmente é desnecessário, porque já existe essa fiscalização diária. Então, eu gostaria só de complementar o que eles falaram e passar a palavra para o Donizete para ele explanar melhor. Obrigado, doutor. Eu estava vendo que o Mato Grosso também, em 2014, estava com o mesmo tema, entre aspas, o mesmo problema que aqui no Rio de Janeiro vocês estão passando. E, ao ler a matéria, eu vi que às vezes a gente acha que um caminhão, uma carreta de cinco anos, na verdade é uma carreta, é um veículo novo, um veículo, uma carreta, um caminhão roda um milhão de quilômetros. Eu vi o presidente de lá falando numa reportagem, um caminhão roda um milhão de quilômetros sem precisar fazer nenhum tipo de manutenção. Então, é justamente a questão da vistoria, essa questão que eu estou falando, a vistoria anual que eles estavam passando com os caminhões de cinco anos, fabricados de cinco anos, para trás, não é isso, Donizete? Isso, eles estavam passando por essa mesma questão e conseguiram resolver essa questão lá, naquele estado. Quem é aqui? Agora é o Sérgio. Doutor Sérgio, por favor, com a palavra. Depois o Donizete vai estar fazendo a apresentação ali no retoprojetor. Bom dia, deputado Fábio, bom dia, mesa, bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de colocar esses dois temas que são muito importantes para o transporte rodoviário de cargas do Rio de Janeiro. E só tecer alguns comentários, porque a mesa já falou os principais assuntos que nos levam a essa discussão aqui. O Rio de Janeiro, ele tem uma função estratégica onde a gente pode ser um centro internacional de logística. Se vocês olharem o mapa como um todo, o Rio de Janeiro está ali no centro. Nós temos uma vocação para turismo, temos uma vocação para serviço, nós temos um dos melhores conjuntos aeroportuários do Brasil e não é utilizado. Por quê? Porque são um conjunto de coisas que vão acontecendo que afastam o empresário, as empresas do Rio de Janeiro. E é esse trabalho que a gente vem realizando há alguns anos para que a gente consiga melhorar a nossa competitividade, como o Felipe colocou. Nós temos um estudo da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, que ela realiza de dois em dois anos, que ela faz um estudo sobre as rodovias do Brasil. E, nesse estudo, ela faz um levantamento minucioso de vários aspectos. E um deles é a utilização e o desgaste das nossas rodovias. Então, a gente paga por esses desgastes, porque os caminhões estão sendo emplacados fora do Rio de Janeiro, por tudo que os senhores já ouviram aqui, só que eles estão rodando aqui no Rio de Janeiro, gastando o nosso piso, usando o nosso serviço, tirando a nossa carga, fugindo com o ICMS, fugindo com o emprego, fugindo com a renda. E, como é uma cadeia produtiva inexistente, cada vez o Rio de Janeiro está pior. Então, é nessa linha que a gente pede para o deputado Fábio e que a gente consiga realizar um trabalho junto aos demais deputados, mostrando essa realidade. Porque, se a gente conseguir, pelo menos, ser competitivo com os nossos estados limítrofes, a gente está perdendo para Minas. São Paulo é o primeiro que está na frente, mas a gente perde para Espírito Santo, a gente perde para Santa Catarina. Então, é um pedido que nós fazemos para que a casa consiga aprovar essas isenções. Até porque o custo-benefício para o DETRAN seria muito bom se a gente conseguisse essa isenção. O caminhão, ele representa 3% de toda a frota brasileira. Então, quando você coloca toda a estrutura existente no DETRAN para fazer as vistorias volantes, tem que marcar a perda do serviço do caminhão parado, são dias, horas, então, quando a gente junta todas essas questões, a gente vai perdendo, vai perdendo e vai perdendo cada vez mais. Então, é isso que a gente quer, a gente quer reerguer o Rio de Janeiro, a gente tem que aproveitar esse momento do Rio, que a gente está financeiramente bem, com todas as ações que nós estamos acompanhando do governo do Estado, então, eu acho que esse é o momento propício, o momento certo para a gente voltar a discutir esse assunto aqui na Alerj e que a gente consiga essa aprovação. Obrigado. Obrigado, doutor. Agradecendo também ao presidente André Siciliano, presidente dessa casa, no meu entender, sem dúvida, o presidente mais democrático que essa casa já teve, eu já estou aqui há 21 anos, eu estou no meu quinto mandato e já vi alguns presidentes passarem por aqui. O presidente André Siciliano é o presidente de mais fácil acesso que essa casa já teve e agradecer também ao nosso presidente. Agradecendo também ao deputado enfermeiro Regiane que está nos acompanhando pela TV Alerj representada aqui pelo seu assessor Márcio e também o coronel Salema e a doutora Carmen. Tá bom? Donizete, vou fazer a explanação ali no reto projetor, por favor. Um microfone para ele, por gentileza, isso. Para não atrapalhar o pessoal. Primeiro tema, vamos falar aqui da vistoria dos caminhões e semi-rebox, ok? Vamos lá. Paralisação da frota uma vez por ano. Uma vez, é o que o Silvio falou, não quer dizer que pare um dia. Se o carro está programado para fazer uma vistoria, eu não posso colocar ele em uma viagem. Então, se ele vai levar uma viagem de dois, três dias, ele já me tomou toda semana. Se ele está para descarregar no cliente e ele não descarregou ou ficou agarrado por algum motivo, ele perdeu a vistoria, tem que remarcar de novo. Então, assim, uma vez por ano, a gente é penalizado às vezes por um, dois, três, quatro, cinco dias por causa da vistoria. É uma perda enorme. Segundo ponto, perda na competitividade pois outros estados não possuem vistoria. É o que a gente estava falando há pouco, o presidente Silvio pontuou eu também. Por que nós temos que ser sobretaxados mais do que os outros estados da federação? Será que o Rio de Janeiro está certo? O único estado da federação que exige vistoria? Tem uma coisa errada, ou a gente está muito certo ou os estados estão todos errados. Então, assim, as empresas chegam no nosso quintal e levam nossas cargas, nossos negócios, porque tem mais poder de compra, porque no final do ano a conta dele fecha melhor que a nossa. ele tem mais atrativo. Então, isso a gente tem que tentar acabar. Vamos lá. Disponibilidade para agendamento de vistoria. Fora isso tudo, que eu acabei de falar, a gente fica indo à mercê do Detran ter disponibilidade, às vezes, uma vez no mês ou da data tal para a vistoria do teu caminhão. Não é a gente que tem que... Não depende só da empresa chegar e marcar a vistoria. depende também da disponibilidade do Detran. Quer dizer, é um outro problema também que a gente enfrenta. E... o quarto problema, sistema passível de corrupção. sabemos que nos governos passados, nós tivemos muitos problemas com corrupção. No Detran. Empresas queiam fazer sua vistoria, o pneu está mais ou menos, tem que pagar tanto. Histórico passado, ruim demais. Para a imagem, não só do Rio de Janeiro, como o Felipe passou, como para todos nós. a gente é taxado nos outros estados que, porra, Rio de Janeiro, não sei o quê, Rio de Janeiro, não sei o que lá. É muito ruim. Ruim para o nosso político, ruim para o empresário, ruim para a população, complicado. Entendeu? Então, assim, é... É um problema que a gente tinha que realmente tentar acabar de vez. porque é o único estado da federação e não tem sentido disso continuar. Vamos passar para o segundo tema aqui. Fuga de capital. Os pontos negativos que afetam diretamente os negócios de muitos empresários de transporte e causam fuga dos mesmos para outros estados. Nosso dinheiro aí tomando asa para São Paulo, para Minas, para Vitória e para outros estados da federação. Por quê? O empresário, como sabe que tem que cumprir essas exigências, o que ele faz? Ele abre uma filial em qualquer estado e implaca o equipamento em outro estado. Ele está errado? Não. Está certo. Por que ele vai contribuir com o estado que está penalizando ele? Não contribuir. Está certo. Entendeu? Então, ele implaca em outro estado. Legalmente, não tem problema nenhum. Abriu o CNPJ numa sala em qualquer estado do Brasil. Você pode comprar o seu veículo por lá, e placar por lá. E aí, ICMS, indo embora para outro estado, e aí vai tudo. Aí eu vou explicar na próxima slide. Vamos lá. Compras realizadas de caminhões. Isso aqui é base de dados do Detran. Compras realizadas de caminhões, automotores, em 2021. Mesmo com toda essa situação, o Brasil comprou 2.591 caminhões no ano passado. dados fornecidos pela base de dados do Detran. Leve foi um total de 670, médio 412, semi-pesados 790, extra-pesado 719. Total de 2.591 caminhões. Preço médio está aí, o leve 300 mil, o médio 391, o semi-pesado 520, o extra-pesado 750 mil. A gente está falando aqui de 1.312 mil, 142 mil reais, estimativa. Só de compra de caminhão. Isso é o que comprou no Estado, mesmo com toda essa situação. Então, vamos lá. Estimativa de compra perdida de caminhões, automotores pelo Estado do Rio de Janeiro. Levantamento feito com empresários e com as montadoras, 254 caminhões leves, 143 caminhões médio, semi-pesado 294 e extra-pesado 289. Total de mil caminhões que o Estado está perdendo do Rio de Janeiro para outros Estados, São Paulo, Minas, Vitória e outros Estados. Esses dados foram coletados em conjunto com empresas associadas, empresas de transporte no Estado do Rio de Janeiro e em montadores. Agora, vamos para a continha. O que custa isso? Ah, vou passar para o semi-reboque ainda. Vamos lá, vamos para o semi-reboque. Compras realizadas de semi-reboques pelo Estado do Rio de Janeiro. Dados também, base Detran, base de dados Detran. 781 semi-reboque. Ali tem tudo misturado, caçamba, porta-container, granelheiro, dole, frigorífico. É dados de base real, isso aqui não é estimativa, não. 781 equipamento. Um total em média de compra, variável, tem equipamento todo preço, a gente está falando em 180 milhões, 350 mil reais de semi-reboque comprados no Rio de Janeiro. Um total de CMS arrecadado ali de 36 milhões, 0,70. Por quê? O Rio de Janeiro já tem um outro probleminha no semi-reboque. Os veículos automotores, os CMS são 12%, igual aos outros Estados, Estados Unidos, outros Estados. Para o semi-reboque são 20%. Por que a gente tem que pagar 20%? O semi-reboque, o CMS do semi-reboque é 20% aqui no Estado. Mas isso é um outro tema que depois, numa próxima oportunidade, a gente trata com a casa, ok? Pode passar, Rafinha. Vamos lá. Estimativa de compras perdidas de semi-reboques pelo Estado do Rio de Janeiro em 2021. Uma estimativa de 472 semi-reboques que foram comprados por outros Estados. Isso aí, falando com as montadoras, com alguns empresários. É assim, eu tive uma empresa que comprou 300 tanques de uma vez e mandou para Belém e para Manaus. 300 tanques com a Randon, quase. Uma estimativa de compra desse equipamento de 109 milhões e 165 mil reais de equipamento que foi protestado por causa da vistoria. Entendeu? Estimativa de 21 milhões de 833 mil que o Estado do Rio de Janeiro perdeu porque o ICMS foi protestado. Base de dados também coletados junto com montadora, com sindicar, com os transportadores. Ok? Pode passar. Agora, agora vem um susto grande. Custo estimado para o Estado manter o processo de vistoria. São 54 postos do Detran no Estado do Rio de Janeiro. 54 postos. Estimativa de média de 30 a 40, 35 a 40 funcionários por postos. Estimativa de custo mensal para manter aí, quase 2 mil funcionários para manter essa, para fazer essa vistoria, de 11 milhões e 340 mil. Custo anual de 136 milhões de reais só para manter estrutura de vistoria. Quer dizer, é um trabalho que está se repetindo para nada, não toma conta de nada. Hoje, a polícia rodoviária já faz essa parte, que eu vou passar por outro estágio. A PM já faz, o porto já faz, o embarcador já faz. Então, assim, é um custo assim, desnecessário. Vamos para outra parte. Vamos lá agora falar dos pontos negativos do Estado, somar toda essa, o que isso gera de prejuízo para o Estado. esse acúmulo de perda de receita de IPVA de ICMS. A perda de ICMS, de arrecadação do ICMS dos automotores do SEMREBOC está em 82 milhões 980 mil anual. Isso é perda de 2021, anual. Perda de arrecadação de IPVA aproximadamente, SEMREBOC não paga IPVA, mas os automotores sim. Tem uma perda anual de 5 milhões de IPVA que vai para o Estado. 5 milhões de reais. Só que é cumulativo. O ICMS perdeu uma vez, mas no ano seguinte, novas compras vão para o Estado, perde de novo. E o IPVA é cumulativo. se o cara emplaca o carro em outro Estado, Rio de Janeiro perdeu o IPVA para outro Estado, mas o empresário continua trabalhando aqui. É a forma que ele faz para sobreviver a esse tipo de ação. Aí, vamos lá. menor oferta de emprego pela fuga dos empresários. Tudo isso que a gente, o presidente, falou, todos nós falamos ali. Rio de Janeiro vem enfrentando um índice de desemprego altíssimo, falta de emprego, pobreza, pobreza, violência, isso tudo está interligado. Se a gente consegue um Estado ou uma cidade que tem muita oferta de emprego, o índice de violência fica desse tamanho. Então, o reflexo da violência, eu sempre defendi isso, todo ele é o quê? Oferta de emprego. Isso é isso. E oferta de emprego, melhoria de salário, é oferta e procura. Melhorou a oferta de emprego, o salário aumenta para todo mundo. Na minha empresa, vou dar um exemplo. Trabalho com transporte. Carreteiro no Brasil tem muito pouco. Hoje é peça rara você ter bons profissionais, até pela falta da segurança, uma série de pontos. O que acontece? Para eu ter uma qualidade boa de carreteiro, eu tenho que aumentar o salário dele. Isso é para tudo. Então, se a gente conseguir compor trazer atrativo, não sobretaxar o empresário no Rio de Janeiro, a gente vai conseguir o quê? Aumentar, o empresário investir mais no Rio de Janeiro, aumentar a oferta de trabalho e tudo melhora. aí vamos falar ali agora da parte do do trabalho duplicado, visto que a PRF, a PM já fazem esse trabalho de vistoria. Hoje, não tem como você pegar um caminhão aqui, você vai para São Paulo, você passa por vários postos, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da PM, aí chega no cliente, checklist para entrar, o equipamento tem que estar em dia, documento, até a seguradora para você poder carregar, você já tem que estar com o documento em dia. Então, para que uma nova vistoria? Então, sem sentido nenhum. Se você somar ali a perda de CMS de 80 milhões por ano, mais, em média, 136 milhões por ano que o Estado gasta, para manter a estrutura de vistoria, ainda penalizando o empresário, bota esses 200 milhões para ajudar famílias aí que estão precisando, obras, que os Estados Unidos que não faltam é obra para fazer, tem tanta coisa para investir com esse dinheiro que está se jogando fora, entendeu? Está perdendo para o Estado, está sacrificando o empresário carioca. para passar a filha. Resumo de tudo isso que a gente falou aqui, acabando essa apresentação, com a continuação da vistoria dos caminhões e semi-reboque, o Rio de Janeiro perde para todos os Estados que não exercem essa atividade, causam saída dos empresários, por sua vez, arrecadam menos ICMS, IPVA, e o Rio de Janeiro sobre o seu equipamento. Além disso, essa saída de oferta de emprego e de empresa que vão embora do Rio de Janeiro. Então é isso. Vou passar agora, vou fazer a segunda apresentação que seria o IPVA, IPVA dos guindastes, ok? Só para resumir então, pessoal, entenderam o quanto a gente perde, o quanto o Estado perde, o quanto o empresário é sacrificado. Muita coisa. Muita coisa. E é isso que a FETRANSCARG, o SINDCARG e os empresários do Rio de Janeiro querem tentar mudar essa posição. Vamos lá. Vou passar agora para o IPVA do guindaste, ok? Vamos lá. O único Estado da Federação que possui cobrança de IPVA sobre guindaste. Equipamento com trabalho estático, utilização de rodovias e vias públicas. O que acontece? Um guindaste, ele, na verdade, ele é sobre roda, ele é rodoviário, mas ele é usado, usa as rodovias só para fazer um óbito de móvel da base até a obra. Um exemplo, estou com trabalho dentro da Reduc, eu saio da minha base, ando 30, 20 quilômetros e ali fica parado às vezes durante semana, meses, ano. Então, os outros estados entendem que não vale taxar as empresas para pagar ICMS porque o uso das estradas é muito pouco. Entendeu? Um outro ponto aí que tem em cima do guindaste, um guindaste, vamos falar de um guindaste de 250 toneladas, ele tem ali de lança, de equipamento embarcado, às vezes, 5, 6 milhões de equipamento embarcado, só que ele é um equipamento rodoviário, ele tem menos peso que uma carreta, um exemplo, determinadas carretas, só que ele paga em cima do total, é 1% em cima do total do valor do equipamento. sendo que é um equipamento como se fosse uma carreta, entendeu? Por que pagar 1%? Não deveria nem pagar nada, igual os outros estados. Além disso, paga em cima de tudo. Quer dizer, passo a fim. E aí vem, os pontos negativos do empresário. Aumento de custos ao empresário fluminense onerando suas operações. Perda de competitividade frente aos concorrentes de outros estados que alocam seus equipamentos no estado do Rio de Janeiro para a operação. Aí vem aquela história todinha. O cara sai de São Paulo, tem um projeto aqui, o empresário sai de São Paulo, tem um projeto aqui na Reduc, ele tem um custo menor no final do ano. Então na minha planilha de custos eu já saio perdendo, porque se eu compro um guindaste, se eu tenho 10 guindastes de 250 toneladas, eu tenho 60 mil de IPVA para pagar de cada guindaste anual. Entendeu? Então a perda para o empresário na minha planilha de custos eu já saio perdendo um dinheiro forte anualmente. Entendeu? Para passar a venda. Agora vem o dinheiro saindo do estado, que é o maior problema. a fuga de investidores, emprego e renda. Em busca de má competitividade, empresa já existente tende a invadir do Rio de Janeiro em busca de menores custos. Desestimulo a abertura de novas empresas como tendência ao estabelecimento em estados vizinhos. E é isso. O cara vai, compra em outro estado e continua trabalhando aqui. E eu também faço, o outro faz, e o estado perde, todo mundo perde. Então isso, a gente precisa realmente mudar esse cenário para a gente poder contribuir com o estado e fazer com que o estado vire um estado realmente mais pujante e agressivo em relação à oferta de emprego e arrecadação. Estimativa de compras de guindaste perdida pelo estado do Rio de Janeiro. A estimativa de perda de guindaste é de 624 milhões anual ano 2021 de equipamento comprado em outro estado por empresas que poderiam ter comprado dentro do Rio de Janeiro. Por que isso? Aquela história. Por que que eu vou penalizar a minha empresa em 1% do valor do equipamento anual se eu posso cobrar comprar por Minas, por São Paulo que não existe essa cobrança? As empresas acabam evadindo do Rio de Janeiro e indo para outro estado. E o estado tem essa perda 2 CMS em cima de 600 e poucos milhões e só anual deu 73 milhões. Se somar os 210, 215 da vistoria a gente está falando de 300 milhões anual. por que que pode fazer com 300 milhões anual? Muita coisa, né? Então, esses dados foram coletados a partir das montadoras e as empresas de guindaste, empresários de guindaste no mercado. Ok? Passa. Está aí o exemplo aí, Rio de Janeiro deixa de arrecadar aproximadamente 73 mil, 73 milhões anualmente com o ICMS. O IPVA já não vem para aqui mesmo porque se o cara emplacou em outro estado não vem para o estado do Rio de Janeiro. Menor poder de novas empresas para o estado. Quer dizer, as empresas sempre procurando outros estados. E menor oferta de emprego com a evasão dessas empresas. Porque quando o empresário do Rio de Janeiro cumpre o equipamento aqui, ele pode ir até para outro estado, mas ele pode ir com a mão de obra própria. Acontece o contrário. vem uma empresa de São Paulo, ganha o nosso negócio, aí ele vem com o funcionário dele do outro estado. O funcionário do Rio de Janeiro continua desempregado. É assim que funciona. Depois, o que ele faz? Às vezes, é um contrário de dois, três, quatro, cinco meses. O empregado retorna para São Paulo porque ele vai demitir o cara para contratar um aqui. Até porque você vai operar uma máquina pesada, grande, ele não bota qualquer um para operar, ele quer botar o funcionário dele. Então, assim, a gente está perdendo ICMS, perdendo emprego para outro estado e tu vê aí, PIB. PIB de São Paulo, três vezes maior do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda é o segundo maior PIB do Brasil. Minas está aí colado no calcanhar, quase levando. E se a gente não tomar nossas ações, a gente vai perder. Daqui a pouco a gente está em terceiro, quarto, quinto. E é mais ou menos isso aí. E aí, para concluir, evasão de empresa, tudo isso que eu acabei de falar, é desemprego, aumento da violência, aumento da miséria. A gente tem que mudar esse quadro no Rio de Janeiro. Só muda esse quadro se a gente conseguir atrair empresários aqui para dentro do Rio de Janeiro. A minha empresa, eu tenho certeza, Max Pesa, empresa do Silvio Carvalho, quantas empresas você desmontou, Silvio, para sair fora do Rio de Janeiro? Eu desmontei várias. Por uma série de motivos, violência, custo alto, principalmente CMS, e outros impostos, resolveram ir para outro estado. Quantas? Várias. Então, assim, a gente vai continuar desmontando empresa para ir para fora do estado, para aumentar o PIB de São Paulo, de Minas, e de outros estados. Santa Catarina, Felipe, bombando lá na área portuária. A gente estava em uma feira na Intermodal, Santa Catarina estava com o stand fazendo propaganda do porto, isso o governo do estado, do porto de Paranaguá, Itajaí, navegantes, e o Rio de Janeiro, a gente, infelizmente, não está fazendo o mesmo trabalho. Então, acho que é hora da gente tentar buscar esses empresários, novas empresas para o Rio de Janeiro, fazer com que o empresário do Rio de Janeiro consiga realmente investir no estado para melhorar o ambiente de negócio e preço, porque não adianta, o empresário quer ver número, quanto eu ganho para montar um negócio aqui, e quanto eu ganho para montar em São Paulo. Assim que funciona. E por isso que muitas fábricas foram embora. Eu acabei de montar aqui tem uns dois anos, o White Martins saiu daqui e foi para Sorocaba. E eu fazia muito trabalho de transporte aqui para eles. Com isso, o que acontece? Vários empregos, a minha empresa que era bem competitiva porque ficava do lado a cinco quilômetros da minha empresa, agora está em Sorocaba, o cara que está estabelecido em Sorocaba tem mais poder de competitividade. Por que foi embora? do lado de uma comunidade, toda hora pulava, o pessoal jogava droga, jogava armamento para dentro da empresa, uma empresa americana não quis mais ficar passando por isso, foi embora. Então, a gente tem que melhorar esse ambiente. E melhorando esse ambiente, só existe uma forma, geração de emprego. E quem crie emprego é empresário, não adianta. A gente sabe que o Estado não tem poder de criar o emprego. E o empresário só vai colocar o dinheiro dele no local que ele tiver um ambiente melhor para negócios. É isso, terminamos aqui. Quero agradecer mais uma vez ao deputado Fábio Silva, a casa, ao nosso presidente da casa, André Siciliano, não posso deixar de falar porque nos deu muitas aberturas aqui para fazer muitas defesas em nome do Estado, em nome da feia transcarga do sindicato. Muita coisa passou, um deles foi o semestre do combustível, Rio Log, a isenção passou duas vezes na casa. Isso foi uma emenda que um deputado entrou para carro com acima de cinco anos ter que fazer vistoria, quer dizer, tem sempre uma pegadinha no final e a gente tem que tentar realmente resolver isso. Ok? agradecer aí o presidente Rebusi, o presidente Silvio e todos os diretores do Sindicarga, todos os empresários. Queria comentar só mais duas coisinhas sobre duas empresas aqui que são quase centenárias. Toninho, tua empresa tem o quê? 90 anos já? 88. 88 anos. Olha só, gente, nós temos uma empresa centenária quase aqui, 88 anos de idade, praticamente atuando dentro do Estado do Rio de Janeiro e está aí, eu vivo, insistindo para sobreviver e conta com a ajuda do caro deputado. Eu estou aqui com o meu nobre amigo João Alberto, superpesa, 78, João? 78 anos. Quase a sua idade, hein, Dono? Chegando perto. Gente, 78 anos, tem que respeitar. E está aí, batalhando, tal, para manter isso aí. verdade. Então, gente, é isso. Quero deixar aqui o meu agradecimento para todos, tá bom? Conto com a colaboração do nobre deputado, da casa, para a gente tentar enterrar de vez esse tipo de situação que o Estado nos criou, né, e não, assim, atrapalhando o crescimento do Rio e do empresário. Obrigado. Obrigado, Donizete. Donizete. Pereira, obrigado aí pela sua explanação. O que for, a gente está aqui para ouvir o que for melhor para o Estado, o que for melhor para a população, a gente vai estar levando para o Poder Executivo, está analisando e também para apreciação do plenário dessa casa. A assessoria aqui trabalha rápido, Donizete, a gente, com relação aos guindastes, a gente já preparou um esboço de um projeto de lei que gostaria que a assessoria remetesse para todos os participantes aqui, Márcio, por gentileza. Tá, e vocês fiquem à vontade para modificarem. Está aqui, né? Isso é uma sugestão de projeto de lei, tá bom, gente? Com relação já à questão da vistoria, a gente, no segundo momento, como é uma questão mais complexa, a gente trabalha de uma forma conjunta, tá bom, doutor Donizete? Para a gente estar apresentando um outro projeto de lei, tá bom, que acabe com esses absurdos aí, que com certeza trazem grandes prejuízos, não só para o empresário, mas o mais importante, para o Estado como um todo e para a população fluminense. Alguém quer fazer uso da palavra? Não? Tudo bem, agradecendo a TV Alerja, a presença de todos aí, agradecendo aos prezados senhores, digníssimas senhoras aí, por estarem hoje aqui conosco, que nada mais havendo a tratar, mais uma vez agradecendo a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado.